Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Atila, biólogo, pesquisador e totalmente na zona de conforto com animes e biologia. Hoje a gente vai ver a ciência do sangue em Cells at Work. E antes de tudo, se você não conhece o PicPay, tá perdendo uma ótima forma de pagar boletos, estabelecimentos, compras pela internet ou mesmo os seus amigos de um jeito fácil, prático, rápido e seguro, que não tem anuidade, não depende de conta em banco e você pode pagar tudo sem contato físico, com saldo ou pelo cartão de crédito e ainda parcelando em até 12 vezes se precisar. Aproveita para conhecer a promoção de créditos para Playstation que eles estão fazendo para novos usuários pelo app de Android. O app do PicPay serve para muito mais, é claro, mas por uma semana o Twitter arroba PicPay vai postar desafios e as respostas são códigos promocionais. É só baixar o app, se cadastrar e seguir em configurações, promoções e adicionar o código resposta do desafio, que você pode usar para ganhar até 20 reais de volta no seu primeiro pagamento, comprando créditos para PSN pelo PicPay. Ah, e esse não é bem um episódio com spoilers, mas vai ser muito mais proveitoso se você já assistir o anime. Ele tem bastante sangue, não só com personagens, mas voando dos germes nojentos que são abatidos, e é bem embasado por ciência, ensina muito sobre imunologia, e é uma boa forma de aprender mais sobre o corpo humano. Ah, e tá em várias plataformas de streaming, então vai lá, aproveita e volta depois. Nesse episódio aqui a gente vai falar mais dos glóbulos vermelhos, mas é bem certo que eu ainda vou fazer um sobre imunologia e os glóbulos brancos, porque tem muita coisa legal para falar em Cells at Work. Em Hataraku Saibou a gente acompanha a vida de um eritrócito, um glóbulo vermelho, a AE3803, fazendo o seu trabalho no sangue humano, uma célula nova que acabou de entrar em circulação e ainda tá aprendendo o seu papel e como o corpo funciona. Além da cor do casaco, tem mais algumas coisas na personagem que lembram bastante a célula que ela representa. O chapéu ou a boina que ela usa lembra bastante o formato em disco de um eritrócito real, com essa borda de carrinho de bate-bate, que é um formato bem conveniente para circular pelos nossos vasos sanguíneos batendo por aí. E a E3803 está sempre carregando um pacote pra lá e pra cá, que é bem o papel do nosso sangue. E ela circula em ruas sanguíneos pavimentadas pelas células endoteliais, que se partem ainda no primeiro episódio e são justamente as células que formam a parede dos vasos sanguíneos de verdade. O sangue, entre outras coisas, carrega nutrientes e os gases que o nosso corpo usa e emite. A principal via circulatória do nosso corpo, que ocupa metade do coração, é a via de levar o sangue do ventrículo direito para os pulmões, onde a gente joga o gás carbônico que as células produziram fora e tiramos o oxigênio que precisamos do ar que foi inspirado. E a dinâmica de como isso acontece e da pressão que a gente precisa para tudo funcionar, vai ficar para o próximo episódio sobre a dobra de sangue do avatar que a gente vai ter. Mas Cells at Work mostra o padrão de circulação muito bem. E mesmo se perdendo o tempo todo dentro do sistema circulatório, a anatomia da circulação que a E3803 segue faz todo o sentido biológico. Ainda no primeiro episódio, quando ela está carregando gás carbônico, ela tenta entrar no pulmão por uma veia e é barrada por uma válvula. No nosso corpo, as veias são justamente os vasos que levam o sangue para fora dos órgãos e tem válvulas que não deixam o sangue voltar para trás. Já os pacotes de oxigênio e gás carbônico que ela carrega para lá e para cá ficam normalmente dentro da célula e não fora. Cada glóbulo vermelho é estufado com mais de 270 milhões de moléculas de hemoglobina, que é a proteína que carrega um grupo M no meio. É um átomo de ferro segurado no meio da proteína que enferruja toda vez que a gente absorve oxigênio nos alvéolos do pulmão. E quando faz isso, fica com vermelho vivo, daí a cor do nosso sangue e o cheiro de ferrugem que ele tem quando oxigenado. Os eritrócitos também coordenam os vasos que ficam mais abertos ou mais fechados. Quando uma molécula de hemoglobina fica sem oxigênio, ela sinaliza para o corpo dilatar os vasos sanguíneos onde está passando. Se várias células mandarem o mesmo sinal, aquela região sem oxigênio vai começar a receber mais sangue e acaba recebendo mais oxigênio. Um balanço que faz o sangue se distribuir ou distribuir o que a gente precisa pelo corpo de maneira bem eficiente com toda a circulação que o episódio 8 mostra muito bem. Com direito à chegada no coração pela veia cava, a circulação por dentro do pulmão para receber oxigênio, a volta para o coração pelas veias pulmonares, a saída do coração pela artéria aorta e a circulação no corpo por vasos cada vez menores até chegar nos capilares, onde as hemácias realmente têm que se espremer para passar uma a uma por entre as células para poder distribuir oxigênio. Também faz muito sentido o nome dela ser um código alfanumérico. Seria difícil de dar um nome próprio para um glóbulo vermelho quando a gente tem por volta de 25 trilhões deles no corpo de um adulto. Elas são as células mais numerosas do nosso corpo já que a gente tem que carregar bastante oxigênio e passam por tanto estresse circulando e batendo nas paredes dos vasos e tendo que lidar com o oxigênio, que é super reativo, que precisam ser trocadas constantemente, o que dá pra gente mais ou menos quanto tempo se passa no corpo no anime, no máximo 120 dias, que é o ciclo de vida de uma célula dessas. Elas começam como células-tronco, ainda na medula dos ossos, que é aquele recheio escuro que a gente vê no ossobulco ou dentro do osso de galinha quando a gente come. Lá acontece o processo de eritropoese. Na medula óssea, as células multipotentes, que passam a vida inteira formando o nosso sangue, se dividem e se diferenciam e delas se formam os eritroblastos, que são as células precursoras dos glóbulos vermelhos que vão amadurecer pra transportar o oxigênio. E pra isso, pra liberar espaço dentro da célula ou pra proteger o corpo de não ter células com o DNA danificado, a gente não sabe bem qual desses motivos é o mais importante, os glóbulos vermelhos perdem o núcleo conforme amadurecem. Nessa semana que passam maturando, o núcleo vai ficando cada vez menor e mais condensado até se dissolver. Provavelmente é o passo de perder a ponta da boina que aparece no sexto episódio, onde a E3803 lembra da infância. E os glóbulos vermelhos são realmente descendentes do mesmo tipo de célula que formam as plaquetas, então as plaquetinhas fofinhas. Chamarem a E3803 de irmã mais velha realmente faz sentido eritropoético. Depois de maduras, elas caem na corrente sanguínea e começam a trabalhar. E pelos próximos 3 ou 4 meses, vão continuar circulando no corpo e em pessoas saudáveis. Depois desse tempo, conforme vão ficando menos flexíveis e a membrana da célula vai mudando e endurecendo, os macrófagos que aparecem criando ela no episódio 6 vão checar as células mais velhinhas pra ver se elas estão cansadas. Aquelas que já não funcionam mais tão bem são engolidas e digeridas nos linfonodos, no fígado e no baço. Normalmente esse processo de reciclagem e de fazer novas células é balanceado com as que a gente já tá perdendo. Mas algumas situações podem fazer a gente ter que produzir muito mais hemácias, como uma hemorragia, que a gente vê nos episódios 12 e 13, quando a gente perde muito sangue e o corpo tem que fazer hemácias novas ou vai ficar sem oxigênio. E um caminho que a humanidade aprendeu a encurtar é fazer a transfusão de sangue, quando a gente recebe principalmente hemácias de outras pessoas que vão repor o que a gente perdeu e dar tempo do corpo conseguir se recuperar dessa perda. O que me lembra, se você quer aproveitar tudo o que aprendeu até aqui e ainda dar um apoio pra AE3803 e outras pessoas, que tal doar sangue? E partindo pros comentários do episódio passado sobre as explosões e o nitrato de amônio, eu começo com a maior correção de todas, que foi um vacilo enorme da minha parte mesmo. Eu falei várias vezes nitrato de amônia no episódio, mas é amônio. Como a Priscila Eddinger e muita gente me corrigiu, a molécula de nitrato de amônio é feita de NH4 e NO3. NO3 é o nitrato e NH4 é o amônio. Se fosse amônia, seria NH3, o nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. E pro Manuel Fernandes e o Felipe Machado que corrigiram a reação de Haber-Bosch e pediram um pouco mais sobre o assunto, a gente também falou sobre esse processo e a obra do Fritz Haber no episódio sobre a arma mais letal. E sim, Mari Ferreira, em vez de vingança, fazem explosivos usando fertilizante baseado em amônia, mas no Clube da Luta o processo é outro. Eles usam gordura humana de lipossucção pra fazer sabonete e glicerina pra fazer nitroglicerina. O processo faz todo sentido químico, reagir gordura, como óleo de coco com soda cáustica, realmente faz sabonete, é a reação de saponificação, e essa reação realmente libera uma camada de glicerina que fica no topo. E reagindo a essa glicerina com ácido nítrico, se faz nitroglicerina. O exagero do filme fica por conta dos ingredientes, já que é muito mais fácil e rende muito mais usar óleos vegetais pra fazer o sabonete e dá pra comprar glicerina pura. E pra terminar, aproveitando o tema e os comentários excelentes que vocês sempre mandam, tem mais alguma obra da ficção sobre o corpo humano que vocês queriam ver por aqui? Tchau!